Essa experiência de 15 anos dentro do barco, como é que você fazia pra fazer as piadas em outros idiomas? Como é que era esse tato com esse entendimento, né? É difícil. Com a cultura de cada país, né? Cada um tem a sua cultura. Já aconteceu muito, por exemplo, eu conto sempre a história que eu fui falar que o cara tava muito elegante na noite de gala. Noite do comandante, ele acabou de apertar a mão do comandante, eu tava recepcionando. Falei, por favor, senhor, a entrada do teatro é por aqui, tem um bom show. Falei pra ele, senhor, tá muito elegante, parece um mafioso. Nossa! O cara queria me matar, velho, italiano, queria me matar, bicho. O cara queria me matar. A mulher dele, senhor, só segurou e falou assim, o querido, você tá muito elegante pra bater num menino que trabalhou. Aí ele entrou assim, eu falei, meu Deus, o que eu falei? Será que mafioso pra eles não é legal? Nossa, mano. Que pra gente, pô, tá mafiosão. É, olha aqui, pra lá, puta. O cara voltou depois, saiu do teatro, falou, olha, desculpa, cara, fiquei muito nervoso com você, mas entendo que tem esse lance de, pô, é outra cultura, outro lance. Você. É. É.